o salve meus amigos beleza quem tá falando que é Renan Garcia de tudo bem vindo a mais um vídeo do canal então só a continuação aí do nossa série do Playstation 5 e hoje eu vou ensinar vocês como ligar ele na energia pela primeira vez né fazer ele funcionar no caso a gente vai precisar do cabo HDMI como aqui meu painel é difícil eu já passei meu cabo HDMI lembrando em o cabo HDMI do Playstation 5 ele é o tem que usar o que vem no Playstation 5 que é no caso ele é esse cabinho que é mais achatadinho assim eu não sei se vocês estão conseguindo ver esse cabo porque é diferente aqui por causa dos FPS do Playstation tá meus amigos então ele vem até aqui é escrito cabo tem Mark English Speed HDMI tem um aqui ó vocês não vão conseguir ver mas tá aqui beleza o que que a gente vai fazer primeiro essa aqui espero que vocês estão conseguindo ver bem aí a parte traseira e vai fazer o cabo HDMI tem entradinha aqui HDMI essa aqui debaixo aqui aqui a primeira entrada de energia então a gente vai pegar o cabo de energia meu cabo de energia aqui do outro lado deixa eu pegar aqui pronto o cabo de energia é o cabo igual do Playstation 4 tá esse cabinho aqui de energia esse cabinho aqui tá meus amigos então o que a gente vai fazer primeiro cabo de energia é primeiro cabo de energia conectar aqui ó na parte de baixo tem certinho aqui ó do jeito que é conectar aqui cabo de energia conectado beleza o que a gente vai fazer agora vou pegar o cabo de energia vou ligar na tomada ligar aqui na tomada liguei na tomada beleza agora que a gente vai fazer pegar o cabo HDMI que eu tava falando pra vocês que eu já liguei ele atrás da televisão tá minha televisão tá aqui em cima se não estão conseguindo ver tô focando aqui no videogame agora a gente vai colocar o cabo HDMI na segunda entrada de baixo pra cima tá a primeira entrada de baixo pra cima o console é de pé né aí na segunda é o HDMI tá escrito não tem erro não tem segredo colocou o cabo HDMI beleza a terceira entrada é o cabo de internet meus amigos pra quem for usar ele também pode usar no wi-fi mas eu prefiro usar com cabo de internet fica mais rápido pra gente jogar online então como eu tenho o cabo aqui só espetar aqui o cabo beleza pronto agora que que a gente vai fazer vai ligar o nosso videogame é muito fio é muito fio mas aqui é a parte de trás não é que eu tô mostrando pra vocês a parte de trás tá agora meus amigos ligou aqui depois que tem dois USB duas entradinhas USB a gente pode ligar a câmera né quem tiver a câmera e tem um USB na frente também como é que a gente não vai usar vou deixar aqui meu Playstation aqui vou ajeitar ele aqui do jeito que eu uso e fica assim tá virado pra frente e agora vou até diminuir aqui a luz ó pra vocês verem vamos ver se vai dar certo a gente ligando o Playstation 5 então galera vamos fazer o que agora a gente vai pegar o nosso DualSense a gente vai vir aqui depois eu vou fazer um vídeo ensinando também a ligar mas a gente vai apertar aqui no botão do meio ó lá agora a gente vai ligar o nosso PS5 vamos ver ah eu acho que eu esqueci de mudar aqui o canal esqueci ó lá galera pronto isso aí ó ligou o nosso Playstation 5 olha lá as contas já estão configuradas então é isso pessoal assim que conecta os cabos do Playstation 5 pra você fazer funcionar espero que vocês tenham gostado legal legal que não for inscrito no canal se inscreve no canal deixa aquele like falou e fui até o próximo vídeo pessoal fica um Deus forte abraço e fui a me se inscreve antes do e a a